Soube que você apostou com o Grêmio ontem, é verdade? É sim, só que eu acabei perdendo. Vocês estão preocupadas? O que você está falando? Eu sou a gata vira-lata. A gente veio rir de você. Eu já entendi. Então as gatas vira-latas são as alunas que viram bichos de destimação? Miau, miau. Eu sou uma gata vira-lata viciada em apostar. Eu perdi para o Grêmio Estudantil e agora eu tenho uma dívida de 310 milhões de ienes. Como é que eu vou conseguir pagar tudo isso, hein? Eu ainda quero continuar apostando muito mais. Alguma de vocês gostaria de me patrocinar? O que deu nela? Essa garota é maluca, gente! Vamos embora! Yumeco! O que você está fazendo? Você não tem senso de humor mesmo, né? Miau, Zuzu e miau!